Onde você estava? Você não estava online? Vamos lá, vamos consertar a máquina. Doutor, minha primeira pergunta é... Vamos todos morrer! Ó, a gente tem que apertar as hastes. Passa a corda, Buiú. Seu braço está menor do que antes? Acho que a gente tem que se concentrar no canto dos pombos dessa vez. O que você acha? O que aconteceu, mãe? Caiu a conexão da internet! Justo coro na entrevista do médico! Volta aqui, pombo! Ela te viu? O médico! O médico! Ele está tendo um sol tão tempo na televisão! Por favor, pai, me ajuda! Vai, pombo! Ache o meu pai! Rápido! Por favor, pai, me ajuda! O médico! O médico! Porque o médico! Pelo amor! Pelo amor! Obrigado.